Amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de falar sobre a moeda, eu queria dar um comunicado que essa semana a gente teve a brincadeira dos 10 contemplados da marca dos 150 mil inscritos. E para completar os pacotes, está faltando o telefone de um amigo, Claudemir Roberto. Alguns demoraram para mandar o telefone, mas se você estiver vendo isso aqui, escreve o número do seu telefone por extenso. Se botar os números, a plataforma não está enviando para mim, então tem que escrever o número por extenso. Valeu Claudemir, fico te aguardando no comentário desse vídeo aqui. Então vamos dar continuidade aqui nas moedinhas do Beija-Flor, pessoal. Beija-Flor, moeda do ano 2019. É uma moeda comemorativa dos 25 anos do real. Então essas moedinhas, eu vou mostrar para vocês os valores dela normal, reverso horizontal, reverso invertida e tem outros valores. E quer uma dica sensacional, essas moedas de 2021, 2022 do real? Se vocês puderem numa lotérica ou no banco, tiver amizade com gente, comprar, tipo assim, sachê fechadinho, tá? Isso aqui é do Beija-Flor, 2019. Mas pode comprar aí, se não der para comprar de um real, compra de cinco centavos, dez centavos. Então é, cinco centavos, vem cem moedinhas, cinco reais, dez centavos. Também cem moedinhas, é dez reais. Você vai garimpando, abre o sachê, vai olhando. Guarda assim umas cinco de cada, novinha. E passa o restante. E vai que você consegue, de repente, encontrar uma moeda reverso horizontal, reverso invertido. E com algum defeito você se separa. É um grande investimento, pessoal. Vou pegar aqui na mão, tirei um aqui, ó. Como é que ela é bonita, linda. A moeda Flor de Cunho, tá vendo? Todo brilho, ó, tá vendo? Essa é a moeda Flor de Cunho. Pegando só na pontinha dela, para não encostar no meio dela. Até a borda dela. Moedinha Flor de Cunho. Hoje a moeda dessa Flor de Cunho tá valendo entre cinco e quinze reais, dependendo do estado do Brasil. Então vamos direto para o catálogo. Vou mostrar aqui a moeda do Beija-Flor. Reverso invertido. Deixa eu ver. Moeda do Beija-Flor, reverso invertido, ó. Vinte e cinco anos. Reverso invertido do Beija-Flor, quatrocentos e cinquenta reais. E aqui embaixo, reverso horizontal. Vamos ver. Beija-Flor, reverso horizontal. À direita ou à esquerda? Cento e vinte reais. Certo? Então, quatrocentos e quenta reais, reverso invertido. E cento e vinte reais, reverso horizontal. Entenda que defeito em moedas comemorativas vale muito mais. Aqui não mostra a do Beija-Flor, mas a moeda de Cunho marcado do Beija-Flor já tá valendo aí cinquenta reais. Se tiver assim um Cunho marcado, Beija-Flor. Esse aqui é do JK, esse aqui é dos cinquenta anos. Tá vendo? Mas se tiver do Beija-Flor assim, vale cinquenta reais. Tem outra aqui, ó. Vinte e cinco anos do real, né? Que é o do Beija-Flor Brasil duplicado. Tá valendo trinta reais. Aqui moedas descentralizadas aqui assim. Desse jeito aqui. Também não mostra o Beija-Flor, mostra o Juscelino. Mas aqui mostra o Juscelino e Beija-Flor. Valendo em média quatrocentos e cinquenta reais. Moedas assim distorcidas. E também tem a moedinha faltando, dentro do núcleo, faltando um pedacinho assim, ó. Núcleo cortado tanto do Juscelino como do Beija-Flor. Só foi encontrado valendo aí duzentos e cinquenta reais. Agora tem que analisar bem, ó. Que para esse erro, está atento às marcas da junção. Pois é possível retirar o núcleo e montar novamente. Tem gente que tá fazendo o quê? Tá tirando o núcleo, vai na esmerilha dele, no esmerilha e faz uma meia lua. Mas não fica perfeito igual da casa da moeda. Com aquele brilho reluzente. E nunca compre uma moeda onde o núcleo, tá? Não esteja batendo com o anel. Independente de ser moeda normal, reverso horizontal, reverso invertido, tá? Ó, tem que bater a asinha. Tudo tem que bater, certo? Não pode estar errado. Tem gente aí pegando, distorcendo, dizendo que há núcleo distorcido. Não existe isso. Quando a moeda é montada na casa da moeda pra fazer a prensa, a prensa é feita de uma vez só. De um lado e do outro. Então não tem como isso aqui ficar distorcido o núcleo do anel. Eu tô sempre orientando o pessoal aí. Tem gente sempre caindo nesse conto. Pouco tempo aqui perto da minha casa aqui. O cara, colecionador, ele mostrou uma moeda rara do beijafogo que ele comprou por 200 reais. Eu olhei pra cara dele, fiquei rindo. Ele tá rindo de quê? Falei, ó, o senhor entrou nessa? Essa moeda não é nem saída, foi mexido. É muito comum em feira aparecer gente vendendo moeda mexida. Um suposto defeito que não existe. Então, finalizando o vídeo, obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.